Olá, tá bom aí? Oi, tá ótimo, tá maravilhoso Eu estou realizada, eu estou com modígia brasileira em Londres Vai, vai Realizada? Ai, que carne só comenta Oi, eu adoro aqui Tchau, papai Olha só o que tá chegando agora Você quer que você tenha um pouco de café? Você quer que você tenha um pouco de café?